Pessoal, o que não tem mudado e tem piorado muito são os episódios de violência, violência política. Por exemplo, ontem dois casos ocorreram, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Vereadoras do PP e do PT relataram ataques a tiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. As vereadoras Janaína Lima, do PP de São Paulo, essa é a esquerda aí do seu vídeo, e Tainá de Paula, do PT do Rio de Janeiro, relataram terem sofrido ataques a tiros nos carros delas. Aí está a Janaína, a Tainá também foi à delegacia, gravou o vídeo, disse que estava dentro do carro na Vila Isabel, zona oeste do Rio, quando dois homens atiraram na direção das portas dos carros. Bom, esses são alguns dados, mas infelizmente há muitos outros de violência política, por isso a gente trouxe aqui um convidado que está conosco, já está pronto por aí, pessoal, para a gente ouvir pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro, o Pedro Bahia, que é do Observatório da Violência Política da Unirio. Bem-vindo, viu, Pedro? Quais são os números mais atualizados? Esses aqui são casos de ontem à noite, né? O que você pode dizer para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Leonardo, Raquel, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, no nosso observatório, em que a gente faz um monitoramento de casos de violência contra lideranças políticas no Brasil, a gente coletou dados até o dia 2 de outubro, especificamente contra pré-candidatos e candidatos, né, que envolvem o ano todo. Então, nesses dados, evidenciam que a gente tem 311 episódios. Você mencionou esses dois episódios que aconteceram essa semana, mas eles não são episódios isolados, né? Os números mostram que há, sim, uma certa epidemia de violência política no Brasil e que quanto mais próximo da campanha eleitoral e mais próximo do dia dos pleitos, esses casos costumam, infelizmente, vir a aumentar. Tem pergunta? Sakamoto, Raquel? Vai lá, Sakamoto. Desculpa, desculpa, estava falhando a minha ligação. Pedro, boa tarde, né? Obrigado aqui pela presença, né? Como é que vocês conseguiram fazer uma totalização de casos? Porque é o seguinte, a eleição de 2022 foi uma eleição extremamente violenta, né? 2018 armou-se bastante os ânimos, quer dizer, 2014 armou-se os ânimos, 2018 os ânimos foram às ruas armadas, 2022 você teve assassinatos, começaram, inclusive, por aquele lá em Foz do Iguaçu, de um petista por um bolsonarista numa festa de aniversário e depois deu sequência a uma série de assassinatos por questões políticas. Como é que vocês estão monitorando essa questão das agressões físicas, né? Nesta eleição, elas escalaram com relação a 2022 ou o tipo de violência tem sido diferente? Bom, Leonardo, nosso observatório tem uma série histórica a partir de 2019 e você pontuou muito bem essa questão de como isso foi sendo construído aos poucos em eleições anteriores, que não é um fenômeno exclusivo do processo eleitoral de 2024, né? Ainda que a gente tenha alguns episódios que estão chamando a atenção na opinião pública, na imprensa, isso não é uma exclusividade desse ano. Outros ciclos eleitorais também já tem casos de violência política, sobretudo de agressões físicas. No nosso observatório, a gente pontua que esse ciclo especial, mais especificamente o terceiro trimestre desse ano, que engloba julho, agosto e setembro, que pega ali o coração da campanha eleitoral, a gente é o trimestre recorde do nosso observatório, né? Então ele é maior do que eleições anteriores, a gente começou em 2019, então a gente pegou o ciclo eleitoral de 2020 e de 2022. Então esse é o primeiro ponto que nos preocupa, esse índice recorde de casos de violência. E como você pontua também, as modalidades da violência política são distintas, né? No observatório a gente tem casos, a gente pesquisa e monitora casos de violência física, que está relacionado, por exemplo, a agressões físicas, a assassinatos, a atentados, mas a gente também coleta casos de ameaça, que são violência psicológica, violência econômica, violência sexual, violência semiótica. Então tem uma série de múltiplas manifestações da violência política. E quando a gente observa a violência física, ela também se destaca nesse período eleitoral. Eu acho que, se não me recordo bem, já estamos já ultrapassando mais de 90 casos só esse ano de violência física. Ou seja, ela é o top 1 do ranking de tipos de violência que mais atingem as lideranças políticas brasileiras. E aí, reforçando, dentro da violência física, a gente tem desde os quadros de agressão física, como, por exemplo, tapas, socos a lideranças políticas, como também a sua modalidade mais extrema, que são os atentados e os assassinatos. Raquel? O que eu queria entender é, Pedro, se... Perdão, estou vendo se eu vi seu nome certinho, Pedro. Essa eleição, ela foi um pouco diferente das outras, porque a gente viu muita violência física entre os próprios candidatos e suas equipes. Isso foi algo muito assustador. Eu, pelo menos, não tenho memória de uma cadeirada num candidato, um soco entre os assessores. A gente, se a gente for olhar lá atrás, a gente vai ter coisas, principalmente no interior, mas, assim, para a Prefeitura de São Paulo, televisionado, a gente não tem memória disso. Isso pode, na visão de vocês, isso teve algum efeito sobre a população ou pode vir a ter uma espécie de exemplo ruim? Exatamente, Raquel. Como você mencionou, esse episódio específico do caso dos debates da Prefeitura de São Paulo chamaram, de fato, mais a atenção da opinião pública e, especificamente, dentro desses contextos específicos de grandes capitais e, enfim, debates televisionados, de fato, chocou muito a opinião pública no geral. Mas a gente lembra que casos de agressão física não é uma exclusividade desse ano de 2024. Quando a gente vai para municípios menores do Brasil, do interior, em que a gente não tem tanto, enfim, não são processos eleitorais que são tão divulgados ou que gera tanto impacto ou as pessoas visualizam o comento, etc., esses casos não são uma novidade. As agressões físicas estão presentes em municípios, sobretudo, por exemplo, que tem menos de 20 mil eleitores. Então, ela não é uma novidade exclusiva. O que chamou a atenção do debate público é que há um escalamento dessa violência, uma tendência de crescimento. E isso tem um impacto sobre os eleitores, sem dúvida nenhuma. Porque, primeiro, gera um exemplo péssimo, no sentido de processo democrático mesmo. Se a gente entende processo democrático, a gente tem questões que a gente precisa respeitar, como a questão do republicanismo, de respeitar opiniões divergentes, e entender o processo eleitoral e as eleições enquanto uma forma, um método de escolhas de governo através do diálogo, da discussão, de tentar combater conflitos através do diálogo, não da violência. Então, esse episódio é triste para a democracia paulistana, mas também como a democracia brasileira no entorno. Mas a gente relembra, sim, que não é uma novidade exclusiva e que, infelizmente, em perspectiva de longo prazo, há uma tendência de alta desses casos. Infelizmente, o Pedro... Vai lá, Kassakamoto, diga lá. Não, vai você. Ô, Diego. Pedro, dentro disso, eu sei que a gente tem um tempo curto, mas acho que é importante a gente também fazer um apontamento para a sociedade que, da mesma forma que tudo isso surgiu, há também formas de combater. Não vou dizer erradicar tudo isso, porque erradicar a estupidez humana é só erradicar a humanidade junto. Mas como, na verdade, é possível combater, como é possível reduzir casos de violência em época de eleições? É, Leonardo, como você menciona, a violência política é um problema complexo, que é histórico na política brasileira. O processo de decisório e a política brasileira, no geral, são marcados pela violência social. Então, isso não é uma novidade. Então, enquanto um problema histórico, também não são rápidas as soluções e uma política pública vai ser suficiente para reedicar todos os casos de violência política. Como é um fenômeno muito complexo, que envolve diferentes formas de responsabilização, de atuações, de instituições, de sociedade civil, também envolve uma questão de cultura política, que, no longo prazo, isso precisa ser trabalhado. Não é só uma política pública isolada que vai conseguir resolver esse problema. Mas, pensando num curto prazo, eu acho que as instituições têm um papel importante. O pronunciamento da ministra Carmelo Lúcia, enquanto presidente do ITSE, anunciando que vai desenvolver um observatório no ITSE, para começar a pensar e desenvolver tanto monitoramento, quanto criar canais de comunicação, de denúncia desses casos, eu acho que é um primeiro passo muito importante. No curto prazo, para esse ciclo eleitoral específico, talvez não tenha tanto impacto, porque veio já no início dessa semana, no final de semana passada, então a gente já está quase no final desse ciclo municipal. Os dados de violência já estão aí, a violência já está acontecendo. Mas, no futuro, é uma política importante que precisa ser desenvolvida com afim. E também as campanhas de conscientização também têm o seu papel. Além de ser um primeiro passo, obviamente, mas as campanhas que o ITSE faz de conscientização sobre possibilidade de diálogo, sobre popularizar o conceito, o problema da violência política, entender a violência política enquanto o problema, e mostrar isso para a sociedade através de spots da televisão, através de propagandas, também tem um papel importante na cultura política. E demais também tem a parte institucional de responsabilização também dos partidos políticos. Os partidos políticos são atores importantes nesse processo, porque, afinal, são os partidos que financiam e colocam as candidaturas à exposição do eleitorado. Então, tentar criar formas de punição para aqueles partidos que tentam financiar candidatos e promovem rotineiramente, de maneira contínua, os casos de violência política. Como você bem mencionou, a violência política não é só perpetrada por sociedade civil, mas você tem candidatos violentando também outros candidatos. Então, os partidos políticos também têm esse papel de responsabilização. E as instituições eleitorais precisam pensar em formas de punição para se tentar controlar e, de certa forma, dar um exemplo para a sociedade civil e tentar mitigar no médio prazo, no longo prazo, nos próximos ciclos eleitorais que esse número tende, pelo menos, a diminuir. Que não é o que está acontecendo no cenário que a gente está analisando agora. E aí, completando um pouco a pergunta do Léo, os próprios políticos que acabam, seja chegando às vias de fato, ou seja, instigando essa polarização tão acirrada das pessoas, de alguma forma instigando o ódio, que leva à violência, eles deveriam ter uma responsabilidade maior, jurídica e penal? Com certeza, Raquel. Tem casos de violência política que certamente interferem, quando é perpetrado contra candidatos, interferem no próprio curso do processo eleitoral, porque acabam, de certa forma, atingindo os eleitores desses candidatos, acaba mudando o curso da propaganda, então acaba interferindo no resultado em si da eleição. Em casos, por exemplo, de assassinato político, você literalmente tira da disputa democrática, tira da eleição candidatos. Então, isso com certeza precisa ser, de certa forma, combatido. Em relação aos casos específicos que a gente está analisando na eleição municipal de São Paulo, de fato, faltou uma responsabilização maior dos partidos, em relação a manter esse tipo de candidatura que tem essa postura, é porque eles têm uma repercussão muito grande nesses debates e eles podem, sim, ser um potencializador. Não necessariamente eles são a causa, eu vejo ele mais como sintoma desse cenário, como você bem mencionou, de popularização, que já é potencializadora desses conflitos, desse acerramento por si só, por natureza já potencializa isso tudo, mas sem dúvida nenhuma. O ato da agressão em si e a não responsabilização a nenhum tipo de punição mostra de fato que há um certo tipo de fragilidade institucional, que a gente não consegue controlar e nem mitigar esses casos e que sim, possa vir a acontecer outros casos, influenciar outros casos, já que os candidatos veem que, de fato, não há um tipo de punição, então isso vira quase que naturalizado. E, na verdade, não é natural esses casos e não deveria, de forma alguma, estar acontecendo. Tchau, tchau, tchau.